Pá, então, meu nome é Léo, mas me chamam de Bazooka Negra E também você lembra de mim por causa que eu passei aquele vexame no segundo episódio do McTournament Enfim, esquece isso Bom, eu consigo carregar várias problemas sem fazer nenhum tipo de esforço É a super força, meu bem Por hora de gravar? Beleza AI MINHA MA- No meu tempo livre eu costumo praticar artes marciais Dizem que eu sou um gênio só porque eu resolvi aquela fórmula que tá ali no quadro Mas tipo, qualquer um faz isso Tipo, eu nunca reprovei nenhum teste E a matemática claramente tá no meu DNA Mas como você acha que eu consegui dominar a sabedoria e a super força de uma vez só? Simples Com o foco Você só vende pra estar vazio Livre de qualquer coisa que possa te incomodar Livre de todos os problemas absolutos Você se sentirá bem mais leve Acredite-me Nesse exato momento, nem a minha maior fraqueza vai me desconcentrar Sorve... Então, pessoal, como eu ia dizendo Foco